Bom dia, estamos aqui à porta do consulado do Brasil e eu não vou ser atendido porque ele só atende a pessoa se a pessoa fizer um agendamento. Entretanto, eu estou tentando há três semanas fazer o agendamento da renovação do passaporte da minha família e não consigo. E o serviço consular brasileiro é uma loucura, é um lugar onde os brasileiros não podem entrar. O consulado que é um serviço brasileiro, entretanto aqui os brasileiros não podem entrar, nós fomos barrados na porta. Depois eles se aproveitaram da pandemia, se aproveitaram da dificuldade que a pandemia criou para criar um modus operante constante que a pessoa só é atendida se fizer um agendamento. Antigamente quando eu vim morar aqui em Portugal não era assim não, você vinha ao consulado e havia um serviço, você era atendido. Mas depois do fascismo que passou pelo governo brasileiro somado à pandemia, o serviço consular está, portanto, contaminado por essa falta de respeito com a população brasileira. Eu tento há três semanas agendar a renovação do passaporte da minha família e o site é feito para não funcionar. É por isso que ele não funciona, porque cobrar dinheiro isso nunca falha, mas prestar o serviço sempre falha. Eu vou ficar aqui até ser atendido por um funcionário do consulado brasileiro, de preferência pelo próprio consul, que devia estar aqui prestando serviço ao povo brasileiro, em vez de ficar passeando pela Europa. Acabo de ser expulso do consulado, veio aqui um sujeito, se apresentou a mim, disse que era o vice-consul. Então, se perguntou o cara a minha questão, eu respondi, ele me convidou para entrar. Quando eu entrei, ele virou-se para a sala, onde havia muitas pessoas, e perguntou se alguém estava se sentindo de respeitado lá. E começou a me interrogar, a inicial que seria uma espécie de interrogamento, com a intenção de me constranger na frente das outras pessoas. Ao que eu me recusei, eu disse, ele só não vai me constranger nem me interrogar na frente dos outros. Ao que ele, então, colocou a mão sobre mim e me pediu que saísse. Ao que eu disse a ele, que não coloque a mão em mim. Ao que ele me respondeu, que ele não coloca, mas que a polícia coloca. Então, convocou a polícia para me colocar a mão em mim. A polícia, muito gentilmente, não fez nenhuma violência, eu também não opus resistência, porque não oponho resistência à ordem policial. Eu estou aqui na porta do consulado brasileiro, olha lá a bandeira. Há três semanas eu tento fazer o agendamento para a renovação do passaporte. E o site do consulado, parece que ele é feito para dar errado. Não consegue terminar o processo de agendamento de modo nenhum. Aí eu acordei e vim aqui para o consulado para ver se eu conseguia ser recebido por alguém. E fui informado pela polícia aqui, que toma conta, que faz a vigilância do consulado, de que não é permitido você ser atendido sem agendamento. E aí veio o vice-consul. O senhor se apresentou a mim como vice-consul, perguntou qual era o meu problema. Eu expliquei. E falei que eu queria tentar resolver o meu problema e também fazer uma enorme queixa do serviço consular. Então me levou diante da sala onde as pessoas ficam esperando. Começou a perguntar para as pessoas que estavam na sala se algum deles estava se sentindo desrespeitado ali dentro. Tentando me constranger e criar uma espécie de um interrogatório contrário à minha demanda. Ao que eu respondi, que eu não ia me submeter àquele constrangimento. Onde já se viu o homem se dirigir para uma sala cheia de gente, me usando como espectador da fala dele. Quando eu disse que não ia me submeter àquilo, ele então me pediu para eu me retirar, colocou as mãos dele sobre mim. Ao que eu disse a ele, tire as suas mãos de mim. Ele falou que ele não ia colocar as mãos em mim, mas que a polícia ia. E veio então um policial, que é um funcionário da polícia portuguesa, que trabalha para o consulado. E sem nenhuma agressividade, diga-se de passagem, encostou no meu ombro e me pediu que saísse. Eu não resisti, porque não é uma coisa muito sábia resistir a um comando policial. Mas saí e não fui atendido. E o homem que se apresentou como vice-consul começou a me ofender, dizendo para mim que eu não era melhor que ninguém. Como se eu tivesse pedido a ele alguma deferência, por eu ser um ator que fui conhecido da televisão. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu estou aqui como um brasileiro, como qualquer brasileiro. Tentei agendar no site como qualquer brasileiro. Vim aqui reclamar e pedir para ser atendido presencialmente, como qualquer brasileiro. O fascismo vigente no Brasil e que esteve no poder nos últimos quatro anos, deixou marcas profundas no funcionalismo público. Eu não sei a apatia com que o Ministério dos Exteriores, o Itamaraty, se opôs ao fascismo brasileiro, foi extremamente suspeito, extremamente estranho. Pois bem, eu fui escurraçado, essa é a palavra, de dentro do consulado brasileiro, porque eu não me submeti ao espetáculo autoritário do vice-consul. Que inclusive se argumentou comigo dizendo que ele era autoridade. Eu disse a ele que ele não era autoridade, que a autoridade é o povo. Ele é funcionário. Ele trabalha para o povo. Pois bem, estou aqui, sem os passaportes. Graças a Deus sou cidadão português, então posso viajar. Mas eu quero o meu passaporte brasileiro, porque também sou cidadão brasileiro. Eu quero o serviço público de boa qualidade e não um funcionário público, vice-consul, que vai se valer da minha pessoa para fazer um stand-up comédia perante as pessoas que estavam ali assistindo, esperando para serem atendidas. Bem, pessoal, dando continuidade aqui ao drama do dia de hoje. Depois de ter sido escurraçado do consulado brasileiro em Lisboa, escoltado pela polícia para fora, porque eu não quis compactuar com a cena macabra que o funcionário queria fazer, eu fui à Embaixada do Brasil. Lá fui muito bem recebido, fui atendido por um funcionário. Eu fui lá pedir ajuda. O que é que eu faço numa situação dessa? Porque é para isso que serve a Embaixada. E o senhor que me recebeu lá, muito gentilmente, me indicou que eu deveria escrever um e-mail para a ouvidoria consular. Me deu o endereço. Eu saí de lá então com esse endereço. Ele cumpriu a função dele. Foi muito útil. Então eu escrevi um e-mail. Agora eu vou ler o e-mail que eu acabei de escrever e mandei para lá, tá? Para nós acompanharmos como é que vai se desenrolar essa situação. Eu escrevi assim. Hoje, 11 de maio de 2023, eu me dirigi ao Consulado do Brasil em Lisboa. Lá chegando por volta das 12 horas. Fui em busca de esclarecimentos. Há três semanas, minha esposa e eu vínhamos tentando, sem sucesso, nos entender no site chamado e-consular. Única forma de fazer agendamentos para todos os serviços. O site funciona mal, muito mal. Na verdade, ele não funciona. Havíamos já perdido muitas horas metidos nele, sem havermos conseguido obter o agendamento para a renovação dos passaportes dela e de nossa filha menor. Ao chegar na porta do consulado, fui recebido por um agente da polícia portuguesa. Arma na cintura. O que é por si só já agressivo. Mas o oficial local foi atencioso. Mas daquela atenção protocolar que sabemos ser inútil. Ele me repetiu o que aprendeu que deve dizer, que é me indicar que devo voltar ao site. Eu disse a ele que eu estava lá presencialmente justamente porque o site não funciona. E que por essa razão eu queria falar com um funcionário do consulado. Ele me disse que sem agendamento não havia a menor possibilidade. Vejam, eu não estava sendo atendido por um funcionário do consulado. Mas por um policial português. Pessoa certamente sem treinamento para atender brasileiros à porta dos consulados. Diante da reclusa irremediável do policial, eu afirmei que ficaria esperando na porta até ser atendido. Ao que ele me disse, salvo engano meu, que posso estar enganado, que eu esperasse no sol. Fiquei profundamente afrontado. Gravei então um vídeo denunciando as dificuldades que estava enfrentando e publiquei na conta de Instagram na qual me dedico a tratar de temas políticos, além de alguma publicidade de peças minhas de teatro. Minha revolta era grande. Fiz ilações sobre o autoritarismo do projeto ir consular e a recente ascensão do fascismo bolsonariano na administração federal. Num arrobo de irritação queixei-me do consul, a quem não conheço, reclamando da presença dele para atender o público em lugar de ficar passeando pela Europa. Enquanto gravava, eu ouvia a voz de alguém dentro do consulado dizendo Ele está gravando. E uns minutos depois, chegou-se a entrada uma pessoa e me perguntou o que se passava. Antes de o responder, eu agradeci que ele estivesse vindo me atender. Julguei que era um atendimento o que ele tinha vindo me fazer, ingenuidade minha. Ao que ele se disse ser vice-consul, ou um cargo com a palavra consul, eu não sei ao certo, mas não lembro dele ter me dito o nome. A aproximação do funcionário do consulado foi mansa a princípio. Eu lhe expliquei os dois serviços que eu não estava conseguindo obter, ele me deu algumas orientações sobre um deles, agradeci. Ele nada disse sobre o modo de resolver o agendamento dos passaportes. E eu disse que, além dos serviços para os quais eu buscava ser atendido, eu gostaria de fazer uma enorme reclamação pelo desrespeito com que o consulado trata os brasileiros. O desrespeito é o próprio e-consular, a única porta de entrada para os serviços consulares. Talvez o vice-consul, então, me convidou a entrar no consulado e me levou até a sala de espera que fica logo mesmo à entrada. Havia pouco mais de umas 20 pessoas esperando para ser atendidas. Eu imaginei que o funcionário iria me tirar uma senha e que eu seria atendido por alguém que dirimiria as minhas dúvidas, como eu estava pleiteando. Mas não foi isso que aconteceu. O talvez vice-consul, tendo-me ao lado, dirigiu os seus que esperavam com voz potente e lhes perguntou se dentre eles havia alguém se sentindo desrespeitado. Eu me escandalizei. As pessoas ficaram constrangidas e se sentiram acuadas com a pergunta petulante e inapropriada do funcionário. Então, aquele inquérito coletivo não era um abuso, uma invasão na intimidade das pessoas? Fiquei indignado. E antes que alguém respondesse, eu disse que eu não participaria daquele inquérito nefasto. Conheço muito bem o quanto custa chegar até aquela sala de espera, o desespero de depender do consulado para obter documentos essenciais e o quanto nós nos sentimos reféns do funcionalismo público. Eu não deixaria que aquele vice-consul valesse de mim para oprimir ostensivamente os meus co-cidadãos. Diante da minha recusa em deixá-lo prosseguir na ilegalidade que ele cometia, o talvez vice-consul encolerou-se e disse-me então que eu saísse do consulado. Ia confirmar o que dizia, pôs a mão no meu ombro como quem iria conduzir-me para fora. Nisso eu disse, não toque em mim. Ele recuou, mas pensou rápido afirmando, eu não toco, mas a polícia toca. Um outro policial português, não o mesmo que me atendeu à porta, conduziu-me para a saída com um toque leve nos meus ombros, mas que não era menos agressivo, por ser suave. No pequeno caminho que separa a sala da saída, o vice-consul passou a me dizer que ele havia me recebido educadamente, ele tinha ares ofendido, como se a agressão não fosse o que ele havia acabado de fazer comigo e com as pessoas que esperavam. Educados a princípio, havíamos sido eu e ele, mas quando eu lhe neguei a cena autoritária, frustrando talvez, frustrado talvez pela perda da oportunidade de me humilhar, a educação dele desapareceu como se nunca fosse. Rapidamente ele disse que, e aqui está a ofensa que ele me fez, que eu não era melhor do que ninguém. Ao que eu respondi, nem eu nem você. E sabem, senhoras e senhores, o que ele me respondeu? Eu sou autoridade. Foi isso que o funcionário do consulado, talvez vice-consul, me respondeu que ele era autoridade. Eu retruquei já com metade do corpo para fora do consulado, dizendo que a autoridade é o povo. Todos e cada um de nós. Mas ele já não me suportava. Virou-se para se esconder dentro do consulado, que ele habita como se fosse a casa dele, e não uma repartição pública. E disse ao policial que me expulsava, se ele te desacatar, eu não tenho certeza, mas acho que o fim da frase foi prenda ele. Não tenho certeza. Eu, que não sou de desacatar ninguém, percebi até certa tristeza no policial português por ter que cumprir uma ordem tão despropositada. Uma vez na calçada, eu gravei outros vídeos, fiz uma interferência ao vivo, denunciando a agressão e sofri. Ao dizer para mim que eu não sou melhor do que ninguém, o funcionário compulsado do consulado dizia que eu havia me comportado como se me achasse melhor do que os outros. Como se eu tivesse chegado lá me valendo do acidente de ser conhecido para obter vantagem. Como se houvesse em algum momento alegado que a minha fama traria consequências negativas a ele, caso eu não fosse atendido. Eu nunca demandei tratamento diferenciado pelo poder que eu teria por ser conhecido. Jamais. O talvez-vice-cônso me injuriou ao afirmar pela negativa que eu teria me feito diferente dos outros. Estive tentando fazer o agendamento como todo cidadão. Fui pessoalmente ao consulado como todo cidadão vai. Antes do vice-cônso vir à porta, falar comigo, pelo menos outras três pessoas foram até lá com questões semelhantes à minha. Cobrei competência do serviço como todo cidadão tem o direito de cobrar. Se o talvez-vice-cônso veio me atender à porta por saber que eu fazia um vídeo e por eu ser um ator conhecido, é ele quem faz referência a famosos. Não eu que pedi. O meu ofendedor deveria saber que eu nunca pedi favores a funcionários públicos. Nem frequento os salões do poder. Sou e me comporto como um cidadão tal qual todos nós. E por isso mesmo sei e sei pleno dos meus direitos. Só um parênteses aqui que eu não escrevi, mas para todo mundo lembrar. Eu sou primo do Fernando Henrique. Vocês nunca me viram dentro do Palácio do Planalto quando o Fernando Henrique era presidente da República. Eu fiz campanha para o Lula a vida toda. Você nunca me viu dentro do Palácio do Planalto quando o Lula era presidente da República. Então dizer de mim que eu me comporto como uma pessoa diferente do povo brasileiro é me injuriar. E muito. Como o Dino tem feito, Flávio Dino, quem tem honra, defende. É isso que eu estou fazendo aqui. Está feita aqui a minha reclamação. Bom, deixando o consulado, de onde fui expulso e ofendido, eu me dirigei à Embaixada em busca de auxílio. Eu precisava de uma orientação. Fui recebido na Embaixada por um funcionário que me passou este e-mail da ouvidoria e me garantiu que o serviço funcionava. Veremos. Está feita aqui a minha reclamação, a denúncia de um crime de ofensa, a tentativa do autoritário talvez vice-consul de me humilhar e a minha demanda por uma reparação imediata. E que se conclua o agendamento da minha esposa e filha, sem que eu tenha que fazer nada além de ser informado. Que este consulado passe a trabalhar para o cidadão e não mais contra o cidadão. Que o consul responsável conheça a agressividade incivilizada do seu subordinado e o reeduque para o serviço público. No momento, minha esposa e filha permanecem sem o passaporte e sem condições de viajar, portanto. É como estar preso num país estrangeiro. Seria. Não fôssemos nós nacionalidade portuguesa também. Mas muito, a maioria dos meus co-cidadãos não são binacionais. Eles são reféns do serviço consulado. São muitas as angústias que passam com a ineficiência do consulado e seu ineficiente sistema eletrônico. É por mim e por todos que eu reclamo. E reclamo como quem se sabe dono do país. Eu e os meus co-cidadãos somos donos desse consulado. Nós pagamos para que ele funcione. E como os donos que somos, temos o direito e o dever de apontar-lhes as falhas. Apontar-lhe as falhas. A autoridade não é o funcionário, como me disse o talvez vice-cônso. Ele é o agente da autoridade, mas a autoridade é o povo. O agente atua para realizar a vontade popular. Assim é que é. Ou assim é que deveria ser. Espero que a Embaixada do Brasil e Portugal tome as providências necessárias para otimizar o serviço consular no país. É isso, colegas. Vamos enfrentando o poder que se manifesta violento através da burocracia. Uma boa tarde para todos. é isso. Obrigado.